Se você tem mais de 20 anos, provavelmente vai se identificar horrores com esse vídeo. Porque a vida adulta, galera, é uma pagação de língua que vocês não têm ideia. Então eu vou contar pra vocês 5 pagações de língua da minha vida. Na minha casa, eu só vou comprar o necessário, nada de ir comprando comida a mais. Agora o necessário se tornou coisas que me fazem feliz, independente se são realmente necessários ou não. Porque no final do dia, às vezes, dão a vontade de comer uma coisa que não é tão necessária. Na minha casa, vai estar sempre tudo arrumado. Fala sério, né, bagunça? Assim era a nossa casa até a Maria Brasileira aparecer. Eles não só fazem faxina, pessoal. Eles também dão banho no cachorro, cortam grama, cuidam da tua casa e fazem de tudo mesmo. Eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre eles. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas também vou deixar a página deles pra vocês conhecerem a variedade de serviços que eles oferecem. Então pra gente não ficar pagando língua sempre, né? Mas eu paguei língua bonito até eles aparecerem. Na minha casa, todo final de semana vai ter um bolinho pra esperar as visitas, né? A verdade é que quase nunca tem. Mas pelo menos uma cuca eu aprendi a fazer. Que eu até gravei pra vocês, mas descobri hoje quando tava aqui gravando. Que eu não tinha colocado no canal, mas eu vou colocar, viu gente? Então bora sair dessa cozinha da preguiça. Na minha casa, a Precisa vai ter um espacinho dela. Nada de dormir comigo, né? Poxa. Pessoal, os primeiros meses aqui, a Precisa chorou, chorou, chorou loucamente. Então era impossível ela não dormir com a gente. Então hoje ela dorme mesmo, todo mundo dorme bem. Porque no início, nós dois estávamos um zumbis. Porque na minha casa, eu não vou levar trabalho pra casa. Bem capaz, eu vou dormir cedo. Tá lá. De amor. Tá lá. Eu tô indo. Tá lá. Só mais cinco minutinhos. Essa foi uma das minhas maiores pagações de língua. Mas desde que eu abri o estúdio, eu tenho conseguido melhorar isso. Hoje, por exemplo, estou gravando pro canal sem tocar os serviços de fotografia. Mas todos os dias é praticamente a mesma coisa de eu ter que deitar, eu não deitar, eu vou dormir cedo, eu vou dormir quatro da manhã. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira de hoje. É uma brincadeira, mas é pura verdade. Então o vídeo de pagação de língua é pra todo mundo. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar. Muito obrigada por ter assistido o vídeo de hoje e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. não sei não sei tanto que eu estou falando aqui olha aqui é tudo bem não sei não sei não sei com um momento em breve.